Olá, estamos de volta com o Líder Piauí, aqui ao meu lado o Dr. Ralf Webster. Ralf, como eu falei, a roda da vida, você preencheu a nossa roda da vida. É uma ferramenta de autoconhecimento, às vezes nos faz refletir sobre determinados aspectos da nossa vida. É uma ferramenta que nos permite, inclusive, enxergar um pouco como que nós estamos hoje. Nós falamos um pouco da sua trajetória, de criança até essa fase adulta, e que provavelmente tiveram algumas influências sobre essas áreas. Essa é a tua roda da vida. Você colocou 10 em entretenimento e lazer, dinheiro, carreira e relacionamentos. Mas colocou 8 em família. Foi o mais alto e o mais baixo. Vamos começar pelo mais alto. Entretenimento e lazer, dinheiro, carreira e relacionamentos. Ralf, como é que você consegue conciliar essas áreas e, ao mesmo tempo, ter esse nível de satisfação, de resultado? Vem principalmente por essa sensação de satisfação. Sim. Eu... a gente brinca no meio que se a gente quisesse... Se a gente quisesse ser rico, não ia ser psiquiatra. Tá certo, então... Eu sou satisfeito com os salários que eu recebo. Eu faço as coisas dentro da minha programação. Sim. Eu faço orçamentos para mim mesmo, então não tenho nenhum problema. Eu sei quando eu vou ficar devendo. Quando eu vou ficar devendo alguma coisa, já é programado. Mas eu procuro gastar o que eu tenho. Financeiramente você é organizado, então? Sou. Financeiramente eu tento me organizar ao máximo. Como é que você lida com a escassez? Você guarda, você busca aumentar, como é que você... Porque existem algumas premissas em administração financeira que é preciso poupar todo o custo, né? Isso. Eu nunca fiz poupança. Nunca fiz poupança. Não. Eu sempre procurei ter uma fonte e uma despesa compatíveis. Sim. Então, desde minha carreira profissional, eu sabia o quanto eu ganhava e o quanto eu tinha que gastar, o quanto eu poderia gastar. Sim. Mas eu não fiz, digamos assim, nunca me preveni de escassez. Eu acho que se tiver uma escassez, provavelmente vai ser uma situação complicada para mim. Embora hoje em dia a gente... A gente tem essa questão também de quem tem amigos, de quem tem família. Naturalmente, no feijão a gente bota um pouco mais de água e dá para se virar. Acaba tendo essa sensação de que pode recorrer a esses amigos, a essa família, né? Sim. Certo. Legal. Entretenimento e lazer? Eu tenho uma noção de diversão e de lazer muito, talvez, modéstia mesmo. Eu me satisfaço com o cinema, me satisfaço com meus jogos de computador, me satisfaço em estar assistindo televisão, às vezes viajo, se não der para viajar ou não viajo, mas sou muito conformado e muito satisfeito com minhas opções de lazer. Perfeito. Muito bem. Sua carreira também? Minha carreira eu não tenho o que reclamar. Eu fiz minha especialização, hoje em dia eu faço o que eu adoro na medicina, contra todo o preconceito do próprio meio médico da minha época, principalmente. Mas foi uma coisa que eu escolhi porque eu senti que eu gostava. Minha primeira residência foi pediatria, né? E eu vi que não era bem por aí, não era isso que eu queria. Depois não quis cirurgia, não quis anestesia. Eu queria alguma coisa que eu encontrei na psiquiatria. Então, onde eu estou, talvez ainda vá fazer mestrado, mas não necessariamente. Estou muito satisfeito onde eu estou, estou fazendo algo para melhorar o mundo. Perfeito. Minha opinião. Isso é uma boa crença. Uma crença muito possibilitadora, inclusive. É por isso que você tem esse grau de satisfação aí com a sua carreira profissional. Relacionamentos, está ligado aí a questão profissional também? Os relacionamentos profissionais, mas principalmente os relacionamentos da minha vida, acho que... Amigos. Amigos. Você é uma pessoa de muitos amigos? Não. Não. Não tenho muitos amigos, não. Conheço muita gente, muita gente me conhece. Sim, mas eu não sou muito de invadir a privacidade das pessoas, então eu não sou de visitar pessoas. Vou na casa da minha mãe duas ou três vezes por ano, sabe? Então eu não sou muito de estar visitando as pessoas. Mas eu considero as pessoas... Gosto de ser visitado? Também não faço questão. Normalmente, né? Normalmente há essa relação. A gente fica muito à vontade em casa. É verdade. Do mesmo jeito como a gente... Acho que é uma consciência que a gente não visita muito, talvez até não esperando ser muito visitado. Bom, você colocou como família oito. É, nesse ponto eu destaco justamente que essa consciência de que eu deveria passar mais tempo com minhas irmãs, com minha mãe, com meu pai. Eu tenho um filho que mora em Araripina e dois que moram comigo. Mas esse distanciamento não é legal. Essa é a parte que eu não gosto. Essa distância, né? A gente não está vivendo todo mundo na mesma cidade. Eu não tinha família nenhuma aqui. Sim. Até chegar aqui e casar. Aqui. Casou, inclusive, com a Piauiense. Com a Piauiense. E tem uma filha Piauiense. Com a filha Piauiense. Então, essa família que eu tenho aqui foi adquirida aqui. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma família de sangue, como dizemos, né? Sim. Então, meu pai mora no Mato Grosso. Minha mãe mora em Pernambuco. Minhas irmãs estão lá em Pernambuco. Então, é uma família meio espalhada e que meio que a gente fica sentindo que falta essa proximidade. Apesar desse distanciamento ter acontecido desde quando você era muito jovem, você, eu estou percebendo pela emoção que você está falando, que realmente existe essa vontade de juntar todo mundo, né? Talvez aí uma necessidade? Não sei se seria uma vontade ou talvez um arrependimento. Ou de algo assim que não estaria correto, mas que tem que ser assim. A família espalhada, sim. O que aconteceria se não tivesse que ser assim? Não faço ideia. Já parou para pensar nisso? Se fosse ficar todo mundo junto, talvez brigássemos mais. Isso te daria conforto? Minha família tinha uma história de dizer que família boa é a família unida e não reunida. Família boa é a família unida e não reunida. Porque quando está reunido demais acaba dando problema. Acontece muitas vezes, em poucas famílias isso, né? Normalmente a reunião é algo mais comum de acontecer. Mas a união, isso é fato. E é uma necessidade muito grande. Você está vendo que essa roda do jeito que está, Ralf, não consegue rodar. Uma roda para ela conseguir rodar, ela tem que ser uniforme, né? E do jeito que está aí, não consegue rodar. Se você pudesse atuar prioritariamente em alguma dessas áreas, qual área você atuaria? Eu não sei onde mais falta eu atuar. Eu acho que nessa roda foi o máximo que eu já consegui, sabe? Mas eu acho que o desenvolvimento pessoal seria mais fácil. Seria mais fácil. Te daria mais prazer no desenvolvimento pessoal? Não. Eu acho que me daria mais prazer atuar na parte da família. Na parte da família. Então, poderíamos chamar a parte da família para você como uma área de alavancagem. No caso, se você fosse desenvolver algumas estratégias para melhorar o resultado da tua roda da vida, eu diria a você que prioritariamente começasse a pensar focado nessa área da família, como área de alavancagem. Que as outras iriam naturalmente sendo desenvolvidas nesse processo. É o que a gente chama de área de alavancagem. Bom, mas como eu te falei, o objetivo é que você possa enxergar um pouco do hoje, né? Do Ralf hoje. Você está muito bem na sua parte da carreira. Eu acredito muito, Ralf, que nós temos, quando chegamos a um ponto em que nos sentimos realizados profissionalmente, pessoalmente, nós temos como missão contribuir com os outros que eles consigam também se desenvolver. E você disse uma coisa que eu achei fundamental. Você está se sentindo bem por ajudar outras pessoas a construir um mundo melhor. Isso é um valor essencial seu? É, eu acho que, como eu disse, eu fui meio que criado com essa vocação para sacerdócio. Sim. Para tentar aprimorar as coisas, talvez essa noção de salvar as coisas. Sim. Então, eu procuro, eu sou muito, de seguir uma ideologia, de seguir uma ideia, de seguir um plano, de colocar um objetivo à frente e ir em busca dele, então, ajudar as pessoas a mudar realidades com as coisas ruins, principalmente, principalmente, a gente está falando de uma área que vem mudando muito, mas que é muito complicada, que é a psiquiatria. Sim. Mudar um modelo de atendimento, de cuidado, é muito complicado. As pessoas não aceitam isso facilmente, demoram tempo para as pessoas se adaptarem, mas é tão diferente. Você vê um cuidado atual em que você não tem essa perda familiar, né, dos pacientes, essa cisão. Então, antigamente, o modelo de cuidado era que você deveria separar aquela pessoa com um transtorno mental grave e ela teria que se tratar sozinha ali no hospital e iria receber uma visita de vez em quando ali durante o dia, mas só quem saberia cuidar seria o profissional. Sim. A família perdia os laços. Sim. É, aos poucos. Cada vez, se passava, o paciente passava 15, 30, 45 dias no hospital, às vezes passava meses, por fim, você acaba passando anos no hospital, com a perda de contato com a sociedade, com a perda de contato com a família, com a sua comunidade, criando seres isolados. Isso era uma coisa que sempre me marcou muito no começo, de enxergar que, poxa, quem disse que sou eu quem sei cuidar? Quem deve saber cuidar é a mãe dele, quem deve saber cuidar é a família dele. Tem laços, né, que existem... Exatamente, quem tem carinho pela pessoa... Carinho, roto, a palavra certa é essa. Quem tem carinho pela pessoa não sou eu, eu sou profissional, exatamente. Eu sou um profissional, eu cuido daquele paciente profissionalmente com meus conhecimentos, com o que eu sei fazer, mas assim, a história de vida dele não me pertence, pertence à família dele. Como é que eu posso dizer que só eu sei cuidar, ou só os técnicos, ou só os enfermeiros, ou só os psicólogos sabem? Então era preciso mudar isso aí. Como é que seus colegas veem essa visão? No começo foi muito difícil. Foi difícil, eu imagino. Os colegas de gerações anteriores a mim, eu recebi muitas críticas, recebi muitos ataques, inclusive profissionalmente, cheguei a ter que me explicar no conselho de medicina, por certas coisas que não tinham a ver com essa luta, mas que era uma forma das pessoas tentarem me intimidar, a parar de pensar nesse tipo, a parar de ser um antimanicomial. E pelo visto você não aceitou essa intimidação. Não deu, não deu, realmente era uma coisa que não dava. Me chamaram de antimanicomial, de antimédico, de antipsiquiatra, de antibomba, sei lá, de antitudo. Mas o modelo era uma coisa muito bela para eu perder de vista. Hoje a gente está conseguindo, as gerações depois de mim, nos últimos 10 anos, todos os psiquiatras já se formaram com outra visão. Entendo. Hoje a gente está sendo muito mais fácil, muito mais simples. Praticamente todos os psiquiatras têm essa visão que não é com o manicômio que você trata bem as pessoas, que não é nesse modelo que ainda hoje existe, de separar as pessoas que você trata elas bem, não está certo você depositar o paciente e deixar lá, vou deixar aqui 15 dias, quando eu voltar ele está bonzinho. Não existe isso. Nunca existiu. É preciso ter intervenção. Dentro da psicoterapia, uma das ferramentas que eu utilizo, que é o renascimento integrativo, nos cursos de formações eu costumo dizer para os futuros renascedores que é o renascimento que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o renascimento. E dentro da formação eles entendem o motivo que eu falo isso. Você acha que a psiquiatria te escolheu? Acho. Acho que tem muita essa convicção, porque foi algo que... A minha formação não foi para ser antimanicomial. A minha formação foi uma formação manicomial. Mas foram aparecendo coisas na minha frente, pessoas com outras ideias e outros resultados. E aí eu vi que minha habilidade, toda a minha dedicação a conhecer a farmacologia, a psicofarmacologia e a psicopatologia poderiam ser melhor aplicadas se eu tivesse outros elementos de saúde mental. E eu acho que eu não teria feito nada melhor na vida que não tivesse sido isso. Que bom. E isso é um grande diferencial que você e principalmente seus pacientes estão tendo. Ralf, para encerrar, a gente está chegando ao final do nosso programa, eu quero te dar de presente aqui um livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui eu tenho um artigo escrito por mim, que é o Manual das Inteligências Múltiplas. E tenho certeza que é um artigo que vai te trazer alguns benefícios também na tua atuação. Um artigo que eu trato de inteligência emocional para ser bem sucedido. Ah, que legal. Muito, muito bom. Quero te agradecer muito a tua participação. Eu acho que o nosso telespectador se beneficiou muito, ouvindo a tua história, principalmente ouvindo essa nova perspectiva de atuação do médico-psiquiatra, tá? E dizer para você que nós estamos aqui à tua disposição. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um grande prazer participar do programa, Amazon. Prazer foi nosso. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um abraço para você muito especial. Aqui só tem graça se você estiver junto com a gente. Um ano de programa Líder Piauí. E é uma alegria muito grande poder continuar nesse caminho de sucesso que estamos. Um abraço e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí. Líder Piauí. Líder Piauí. Transcrição e Legendas Pedro Negri